Tênis de mesa, o Teo Cruz, o piauiense, de piripiri, alô piripiri, de olho no Teo. Merece todo o valor esse garoto. E quando ele vem pra Teresina, desembarca onde? Aonde? Aonde? Desembarca aqui, ó, no Cidade Verde Esporte. O Teo tá no Bahrein, representando o Piauí e o Brasil na Ginasíade. Esse evento é uma espécie de Olimpíada Escolar. Isso, gigante. E vem medalha por aí. Ele fala direto do Bahrein com o Cidade Verde Esporte. Alô, Teo Cruz! E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Teo Cruz, a fota de Teresina de Mesa. Estou aqui em Manama, no Bahrein, representando Santa Catarina, no USF, Gimnasia de 2024. Aqui a gente tá no Estadio Nacional de Teresina de Mesa, aqui de Bahrein. Tô bem feliz de conseguir passar na seletiva nacional. Estou aqui representando meu colégio, minha cidade, meu estado. Mas eu queria mandar, nessa vida, esse vídeo. Um abraço especial pro meu amigo Ebert, da TV Cidade Verde, todo mundo do Piauí. Sou piauiense, conhecendo o Piauí. E queria deixar esses votos de agradecimento também pra vocês, por fazerem parte da minha história. E claro, pro meu pessoal de Santa Catarina, eu sempre estarei me apoiando. Meu clube, meu técnico Fábio, meus parceiros de treino. E é isso. Uma das pessoas que eu apoio pro Jadelson, aí de Teresina, Ervas. E obrigado pela torcida, ó. O negócio já tá pegando aqui. A gente vai se falando. Um abraço. É isso aí, o grande Theo, rapaz. Ele que representa Santa Catarina, né? Ele é piauiense, de Piripiri. Mas tá lá em Santa Catarina, num clube dele, né? É normal, foi contratado. E vai chegar numa Olimpíada. Pode esperar, eu vivo dizendo isso. E o que eu digo acontece. Não tem um bola de cristal, não. É porque aquela expertise, né? Você adquire conhecimento aí durante os anos e vai vendo quem tem talento e quem não tem. E esse menino tem um talento valoroso. Alô, professor Fábio, continue assim, ó. Na cola do Theo. Não sei nem ficar na cola do Theo porque ele tem disciplina. Mas eu digo assim, na cola do Theo, é exigindo cada vez mais dele. Um abraço.